Oi, oi, oi! Eu, Podinion, sejam bem-vindos para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Marretão E hoje eu estou aqui junto com a Nath Coelho Oi, gente Junto com a Karine Oi Junto com o Lhama Batata E junto com o Davi Abacaxi e azedébol Turupão E hoje, gente, a gente vai jogar aqui uma partidinha de Marretão Se vocês gostam de marretão, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal E o canal de todo mundo vai estar aí na descrição Então bora lá pra primeira partida Gente, começou aqui, eu sou survivor Eu também Eu sou survivor É o Davi É o Davi? É o Davi, gente, meu Deus Eu sou ruim, eu sou ruim Tá, eu quero, eu quero hackear as PC Achei um já Gente, fala aí A única vez que eu consegui ganhar dele na minha vida Foi tipo ano passado Nossa E eu venho aqui me ajudar Nossa Gente, vocês já acharam PC? Vocês já acharam PC? Então bora hackear Gente, vamos fazer essa coisa de ficar hackeando De veado de costas Oxi, ai eu vou hackear de costas também É legal Ai meu Deus, o Davi tá aqui Ih, gente, corre Ah não, eu não tô afim de salvar ninguém Ai, uma elefante vai ser presa Ih, meu Deus Gente, eu preciso terminar Ai, eu vou ter que ir lá salvar Me ajude Estou indo Ah Me aguarde Me aguarde, me aguarde Alguém me pegue Eu tô quase chegando lá Calma A Nath caiu assim de bico no chão Quando eu salvei ela Ah, não De novo, não Ah não Nath Tu não foi pega, né Eu vou Eu vou Eu vou fazer isso aqui Gente, cadê vocês? Eu tô no local Não, não, não fala Não fala, não fala Eu esqueci dessa parte Que o marrotão tá na cal Ah não, Nath Gente, vamos salvar a Nath Eu só vou terminar Ai Ai, gente, corre salvar a Nath Pelo amor de Deus Corre Ah, não, querida Ela tem que pegar Oi, pessoal Ah, eu só paro Ah Karine, não Prendi outra Ah não, Karine, Karine, Karine Me ajude Não Não Eu fui pega, gente Eu fui pega Eu ia salvar a Karine Mas eu fui pega Socorro Aqui tem, será? Deixa eu ver Vou salvar a Karine Eu acho Gente, vai lá salvar ela Ou salvar eu Não sei Vamos pra lá Me salvem Resultamente É, resumidamente Me salvem Me salvem De novo De novo, não Meu Deus Eu não posso quebrar Eu dei um homem Ébico Tem que fazer isso aqui Ai, meu Deus do céu Gente, eu tô congelando Meu Deus do céu Eu tive nada Vai lá, papá Papá Socorro Gente, eu tô presa aqui no banheiro Eu vou virar pro colé Socorro Vem vir, Davi Eu vou fugir Vai, Biel Não, Biel Biel, tá brincando com minha vida Não, gente, não vou não Vai Ai, Biel Eu te mato Da próxima vez eu vou fazer a mesma coisa com você Não, precisa não Precisa sim Tá, quem é que tu pega? A Karine A Karine Eu vou virar pro outro Você pega novamente Que você não foi Não, não A Karine foi pega Não Eu tô Gente, Biel Você salvou eu Mas não deu tempo de salvar a Karine Ô, Nath Nath Foi presa Meu Deus Agora eu fui pra você ver Por isso novamente Eu fui pega três vezes Ih, mas não vai dar tempo Não vai dar tempo Biel Meu Deus do céu Não Não Eu não tinha reparado que era Davi Ah, não Prende Não vai me prender nada Eu só te aloco Eu só te aloco Ih, já era Já era pra mim Não 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 Vai lá, Raquel Sozinho Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Gente, o que é isso? Faz história ele agora Vai, vai, vai Ai, eu tô com medo Eu tô muito com Se escove Ei, tá se aproximando Ei, Maricão Você gosta de batata? Ai, meu Deus do céu, gente Meu Deus Não Usa Pegou ele Meu Deus Aqui uma panda Aqui, ó Ai, o hospital tá muito caro Então, você vai me dar o dinheiro? Ai, meu Deus, gente Por onde que ele levou O Lhama Para um local Eita, naquela sala Que eu vou pegar O Lhama Você sabe o que eu vou fazer com você agora, né? Você sabe? Não, obrigado Você sabe o que eu vou fazer com você agora, né? Eu vou dar isso ao mundo depois Eu tô fora do negócio Boa, Nath O braço da Nath tá torto, gente Obrigada Meu Deus Ah, não Eu me encontro com o Davi Ah, não, Davi Não, sai daqui Depois o Davi fala que é fim Depois fala que eu sou ruim Ô, Biel Vai ser um mil Vai ser um mil Porque você não vai conseguir me salvar Porque eu tô no restinho de vida De vida? Gente, cadê ela? Biel, eu sou um troxa Volta Ai, Jesus Só vi o Biel Bem tudo esperado ali Opa Fugi Ah, não Vou embora Aqui É barato Vou abrir essa porta Ai, meu Deus Senhor E todo mundo vai morrer Todo mundo vai morrer Ele não pode ganhar partida Esse é pecado Meu Deus Ai, que cuidado Vocês viram isso? Por que eu fechei a porta? Eu sou trouxa Meu Deus Meu Deus Eu me escapando Vamos um pouquinho na parede Ah, não É difícil Ah, não Liana, se você for pego de novo Eu não vou te salvar Mas é sério Eu vim na parede Fiquei sentado na parede Ele foi pego Ele foi pego Novamente Eu vim na parede Gente, como vocês querem que eu escolha? Hum Peguei Obrigado Eu vim na parede Eu vim na parede Eu vim na parede Meu Deus Já era Perdemos o problema Eu vim na parede Eu vim na parede Eu vim na parede Gente, respeito a todo mundo Porque agora vai ser de fiança Cadê você? Eu vim na parede O que está acontecendo Tudo bom? Me escuta Meu Deus Gente, é o que está acontecendo Ai meu Deus Ah, tá Gente, gente Ele está no lugar principal Nossa, eu vou te durei Vai, Nat Vai, Nat Tá, tem o FES FES Tem muita FES Gente, não sei o que partida é essa Será que eu vou ganhar? Não sei Davi, Davi, Davi Ele está perto da saída Ai meu Deus do céu Eu não sei o negócio Agora que ela está Tem várias coisas coloridas De computadores Que estão andando no corredor E ele está chegando Perto da sua sala Talvez, não sei Cala Cala Tá chegando Nat Meu Deus Gente, não fala assim Senão ele vai ficar por aqui Entendeu? Gente, eu posso vazar? Pode, pode A gente acha que vai vazar Nat, sai Sai A Nat já vazou Ela está em outro lugar Ai meu Deus do céu Gente, eu que falo Nat, pronto Nat, puxa o meu e a sua sala Ele já saiu lá do pé Tá Davi, não volta Nat, menino Ele vai voltar Eu acho Por que você falou Para ele não voltar? Por que? Gente, eu assisti Eu estou no me enganar Isso mesmo Gente, eu posso ir para algum lugar? Não, Nat, não Pronto Me avisa quando eu puder Eu vou fazer alguma coisa Tá? Porque está difícil Não volta, menino Eu acho que você vai ter que sair da casa do... Para de falar, meu amor Pelo amor de Deus Aposto que ela deve estar A Juliana está mais me entregando Do que a Juliana Cara, para de ir para aí O que? Para aí Meu Deus Então Nat, Nat, você pode sair Pode sair Obrigada, obrigada Eu tenho que me ajudar Nat, vai para as salas Não é para estar aqui no computador agora Deixa eu me concentrar aqui Deixa eu ficar centrada Sai de perto da saída Ele vai te achar Mas eu disse que eu estou perto da saída Sai de perto da saída Mas ela não está de volta Mas não adianta te passar Ela que é cheia de grama no chão Ah, eu estou perto da saída, né? Você já vazou, meu Deus Davi Davi, ela não está no corredor, tá? Nat, Nat Vai, vai, vai Não, não, não Vai fazer o problema Não, vai fazer o problema Não, não, não Não, gente Agora é sério Ai, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, vocês viram isso? Meu Deus Eu estou com isso Nat, Nat Ah, não Meu Deus Ai, eu consegui Espera aí Mas o jogo ainda não acabou Pegue força na caixa panda Ai, Jesus do céu Gente, será que eu ainda consigo? Acho que não Acho que é o meu fim É o meu fim Nat, não vai dar tempo Não dá tempo Já era Já era Perdi, gente Perdi Mas, meu Deus Que partida foi essa, gente Que partida foi? Eu sei O Liana Partida é perseguição Liana, Liana, Liana Preciso olhar você cara a cara Você me entregou Depois dessa Depois dessa Dizem que o Davi Pode olhar Foi sorte de principiante Você me entregou Você me entregou, tá bom? Viu, viu, viu Mas, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu estava falando que ele fez para o lugar errado Você que não percebeu Tá, tá Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like É isso Um beijo a todos e fui Tchau 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 Tchau